Senador Ferraço, Vossa Excelência é um dos membros mais destacados da Comissão de Relações Exteriores, por isso eu aproveito a ocasião de encontrar a Vossa Excelência da Tribuna para me referir a um tema que é o mesmo tema da nossa comissão e um tema intimamente relacionado com o debate de hoje. Falou-se aqui muito em crimes. Na semana passada foram cometidos vários crimes aqui no Plenário do Senado, o crime contra a inteligência do Senado, o crime contra a inteligência dos brasileiros. Ao me apresentarem, alguns colegas nossos, como alguém que tivesse ido aos Estados Unidos para conspirar contra o Brasil, para pedir o apoio do Império, como disse um senador do PT, nosso colega, para que o Império, os Estados Unidos atuassem para destituir um governo democrático. Esses foram os crimes contra a inteligência e contra a verdade dos fatos. Vossa Excelência é membro da Comissão de Relações Exteriores. Infelizmente, aqueles que me acusaram de conspiração no exterior não são tão assíduos quanto Vossa Excelência. Se tivessem sido, teriam registrado que esse pedido de licença foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores antes de se fixar a data da votação na Câmara. Mais ainda, a minha passagem, o meu bilhete, senador Lindbergh, Vossa Excelência foi um desses que veio aqui me acusar de conspirador. Por favor, ouça. O meu bilhete, a minha passagem para os Estados Unidos foi retirada no dia 10 de março. 10 de março. Nem eu, nem Vossa Excelência, nem a própria Presidente Dilma sabiam que o impeachment seria julgado naquele domingo. E eu fui lá, sim, com missões já há muito tempo programadas na minha agenda e discutidas na Comissão de Relações Exteriores. Uma reunião com o Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado norte-americano e com o líder dos democráticos naquela comissão. Sabe por quê? Porque eu já havia trabalhado com esse senador norte-americano na elaboração de um manifesto envolvendo parlamentares de toda a América em defesa da democracia da Venezuela contra o seu amigo Maduro, meu caro deputado senador Lindbergh. E esse senador norte-americano aventou a ideia de termos reuniões continentais com todos os parlamentares dos países mesmo, da OEA, para que a OEA tivesse uma participação mais forte dos parlamentos. Este foi o meu encontro. Tive um encontro também com o ex-embaixador dos Estados Unidos do Brasil, Tom Shannon, que hoje, que a partir da sexta-feira passada, é o principal conselheiro político de John Kerry. Portanto, uma pessoa que tem uma voz ativa, importante na política norte-americana em relação à América. Um dos articuladores da viagem do presidente Obama a Cuba. Fui conversar com o embaixador Shannon no interesse de ouvir a opinião dele sobre a política externa norte-americana, especialmente a partir dos dobramentos que se espera da viagem do presidente Obama a Cuba. Esse foi o meu pecado. Essa foi a minha conspiração com o Império. O Império Brasileiro, a ideia de que os Estados Unidos possam estar interessados em interromper qualquer processo político brasileiro. É uma fantasmagoria absurda, infantil, ginasiana, ginasiana. O presidente Lula tinha relações quase carnais com o presidente Bolsonaro. Os governos do PT jamais fizeram qualquer, representaram qualquer ameaça para os interesses norte-americanos no Brasil. Jamais. Houve sim aquele episódio do Snowden, em que a presidente Dilma reagiu bem, positivamente. Mas as relações foram restabelecidas num alto nível. E a nossa Comissão de Relações Exteriores, vossa excelência estava lá, contribuiu para o êxito da viagem da presidente Dilma aos Estados Unidos, ao aprovarmos dois acordos internacionais que eram apreciados, que eram esperados com muito empenho pelo presidente Obama e pela própria presidente Dilma Rousseff. Depois fui ao México, uma reunião com a Comissão de Relações Exteriores do México e de parlamentares americanos. Eu queria fazer esse aparte talvez um pouco extemporâneo, porque eu estava com essa coisa atravessada aqui, na garganta. As calúnias contra mim que foram proveridas aqui, nessa tribuna. Inclusive, senadora Gleice Hoffmann, a senhora disse que eu que fui aos Estados Unidos e eu que coloquei o tema da crise política brasileira na imprensa internacional. Mentira! Foi a presidente Dilma Rousseff, que promoveu uma entrevista à imprensa, aqui no Brasil, para exatamente alardear essa tese fantasmagórica, farsesca, do golpe. Quem vai fazer apelo para organizações internacionais, para outros países interferirem no processo brasileiro, é a presidente Dilma Rousseff, que mandou para uma reunião do Anasul, seu chanceler e o seu conselheiro internacional, Marco Aurélio Garcia, com o objetivo de perder sanções contra o seu próprio país. E, felizmente, deram com a cara na porta. Os únicos países, governos que deram ouvidos a essa lenga-lenga foram o governo da Venezuela e o governo da Bolívia. Esse é o desclarecimento que eu queria fazer. A Vossa Excelência ia ao plenário desta Casa, prestando contas de uma viagem que fiz, na linha da ação de muitos parlamentares desta Casa, que também se esforçam para que o Senado brasileiro seja o interlocutor de outros Senados, de outros parlamentos, para fortalecer as relações entre os povos das Américas. Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência.